Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Galera, o seguinte, eu prometi e estou aqui para trazer um tutorial completão, mano De como jogar o Poké One no seu aparelho Android Para quem não conhece, o Poké One é um jogo estilo Poké MMO, cara Ele é um MMORPG, na qual você consegue jogar online junto com seus amigos Mas nesse jogo, galera, você consegue fazer batalhas contra seus amigos, trocar Pokémon Se você for enfrentar um ginásio, você pode chamar mais dois amigos para te ajudar a batalhar contra esse líder de ginásio Como se fosse uma rage aí, você ganha roupinhas para customizar os seus personagens O jogo é bem legal, tem muito brasileiro jogando Eu comecei uma série aqui no canal, jogando com os inscritos A gente joga online no mesmo mapa, trocando ideia Com um chat pelo Discord, chat de voz Então tá bem legal, cara, muitas pessoas não conseguiram baixar o jogo Então é por isso que eu vou trazer esse tutorial completão para todo mundo conseguir jogar comigo em live Claro que antes você precisa deixar aquele like, que ajuda muito o canal Se você não é inscrito, você precisa se inscrever no canal, ajudar a gente a ganhar 37 mil inscritos E vamos lá jogar junto, mano Lembrando que esse jogo, galera, você pode escolher de início Canto ou Jotô Nós escolhemos a região de Jotô É por isso que eu tô aqui com o meu Tchotodayo Bonitão aqui, mano Meu Tchotodayo lindão aqui, andando atrás de mim Galera, os gráficos desse jogo em batalha Eu vou mostrar pra vocês Eles são gráficos em 3D, de 3DS Bonito pra caramba, mano Deixa eu só entrar em alguma batalha aqui Pra eu mostrar pra vocês Ah, entramos numa batalha Eu quero mostrar pra vocês os gráficos, mano Como é bonito esse jogo, cara Eu escolhi aqui um Tchotodayo Claro que eu levaria uma surra Do Bells Pro Se eu tentasse enfrentar o Bells Pro Que é meu Pokémon de água Galera, vamos lá Então deixa eu colocar aqui em Run Ah, lembrando que se você joga no celular Android E o seu amigo joga no PC Vocês conseguem jogar juntos, beleza? Não importa se é PC ou celular Vai rodar junto Vai jogar junto Dá pra fazer jornada Quem quiser baixar o jogo Entra na região Jotô, mano E vem jogar comigo A gente tá fazendo live Jogando com os inscritos Todos os dias 7 horas da noite Encontro vocês Vamos lá aprender a jogar essa budega aqui, mano Galera, é o seguinte Pra quem for jogar no Android, tá? Vocês vão ter que fazer primeiro isso aqui Vocês vão entrar neste site aqui Que é o Pokémon Community, tá? Aí vocês vão entrar, então, na parte de Deixa eu ver aqui É download, mano Deixa eu voltar aqui no início Pra mostrar pra vocês Porque, galera Esse jogo, ele tem aqui, ó Essa parte inicial do site Você vem aqui em Download Pokémon Se você for jogar no PC Você vai vir neste primeiro aqui, ó Pokémon Windows Launch Se você for jogar no Android Você vai vir aqui Pokémon Android Cliente Clica nele Galera, tem dois arquivinhos Que vocês precisam baixar O primeiro é o Pokémon Community, tá? Esse daqui Você precisa baixar Depois que você baixar Ele vai vir zipado Você tem que descompactar Pra descompactar É fácil, mano É só ir na Play Store Baixar o arquivo O aplicativo RAR Entendeu? Baixando o aplicativo RAR Você consegue descompactar De boa Eu vou mostrar isso em vídeo Depois, galera Você vai ter que baixar Esse arquivinho aqui embaixo, ó Ele está em Mega, tá? Pra quem não sabe O programinha Mega Ele só deixa você baixar 1GB por vez, cara O que é muito chato Então, assim Depois que você baixou 1GB O download para O download não continua Só avisando que está tendo Reforma aqui do lado Do meu apartamento Se vocês ouviram Um barulho de fundo Releva, mano É a reforma que estão fazendo Beleza? Depois que você baixar, então O Pokémon Community E baixar, então Colocar, então Para fazer download no Mega Se o seu Mega, galera Travar Parar no meio Que provavelmente vai acontecer Eu vou mostrar para vocês Um aplicativo Que faz com que você Consiga continuar O download, tá? Deixa eu só mostrar para vocês Aqui, ó Eu utilizo, galera Vai ficar em ponta cabeça Mas tudo bem Ah, calma aí Deixa eu virar aqui Que eu vou espelhar A tela do meu celular Para mostrar para vocês Agora no Android Como que funciona, tá? Porum, pom, pom Porum, pom, porum Ó, deixa eu entrar aqui Na Play Store Belezinha Ó, na Play Store, galera Quando você baixar Quando você colocar O download do Mega Esse download Mega aqui Para baixar Você vem aqui na Play Store Beleza? E aí você vai digitar aqui, ó Na Play Store Brozac Esse Brozac, galera Ele é um VPN Então você vai abrir o Brozac Aqui vai estar Se eu não me engano Estados Unidos Ou Brasil Seleciona Países baixos E aperta aqui Em conectar Cara Você baixando o Brozac E apertando aqui Para conectar Ele vai levar você Para outro país Como se você estivesse Em outro país E o seu download Lá no Mega Vai continuar Então você vai conseguir Burlar aí o Mega E baixar o arquivo inteiro Beleza? Se você não tiver Esse Brozac Tiver algum outro VPN Vai servir também Você pode baixar E aí você continua Mas você precisa Desse programinha Desse aplicativo Que está lá Pelo Mega Beleza? Então vamos aqui Então agora Na nossa Nos nossos arquivos Galera P1 Android É esse arquivinho Que está no Mega Ele tem 1.70 GB É um pouquinho mais De 1 GB E cara O Mega Ele bloqueia Quando chega em 1 GB Então você precisa Do Brozac Para continuar Fazendo o download Para esse P1 Android APK Baixar Beleza? Depois que esse P1 Android APK Baixar E o P1 Android Zip Também vai baixar O que você vai fazer? Você vai vir aqui No seu aplicativo RAR Dar um recusar Se não quiser assinar Vamos lá em Download Aí Agora vamos procurar Aqui Poké 1 Droid Zip E vamos Dar um ok Para descompactar O arquivo O arquivo É super rapidinho Galera Ele vai descompactar Todo Descompactando Eu vou ensinar Para você Agora Como entrar No jogo Como criar O seu login Entendeu? Para você conseguir Também Acessar o jogo Vou fazer Essas partes Aqui Mano Acompanha Assiste o vídeo Inteiro Para não se perder Não se abandonar Vou deixar Sem corte Para não ter Erro nenhum Se o barulho Da reforma Do outro apartamento Aqui atrapalhar Comenta para mim Depois Qualquer coisa Eu tento excluir E regravar Mas vamos por parte Beleza Já extraímos Então O que a gente vai fazer A gente pode fechar Aqui Aí vamos fechar Vamos lá Agora instalar O Poké 1 Droid APK Clica nele Testando o APK Na verdade Não era para estar testando Aí Quer instalar Esse aplicativo? Quero instalar Só clicar nele Ele vai começar A instalar Sem corte Sem nada Para vocês Não se perder Na hora De fazer A instalação Beleza? Vamos esperar ele Instalar aqui Enquanto isso Já deixa o like Compartilha Ou melhor Não é live É vídeo Compartilha o vídeo Se você curtir E cola aqui As 19 horas 7 horas da noite Tem live No canal Jogando esse jogo Se você quiser jogar Comigo Já baixa Instala aí Se inscreve no canal E vai no nosso disco A gente tá com o link Aqui na descrição Porque a gente consegue conversar Durante a live Beleza? Vamos esperar que ele terminar de instalar Que aí eu vou ensinar pra vocês Depois que instalar Como criar sua conta Você precisa criar uma conta Você precisa ter um e-mail Válido aí Pode ser Gmail Pode ser Yahoo Pode ser Hotmail Mas precisa ser um e-mail Que você consiga usar ele de verdade Tá? Porque eles vão te mandar uma senha Pra você confirmar Então assiste o vídeo Até o final Que eu vou fazer sem corte Ensinando tudo desse jogo Vamos lá galera Tá terminando aqui de instalar Cara Ele é um pouquinho pesadinho Porque tem bastante coisa Pra ele configurar aqui pra gente Cara eu curti demais jogar Esse jogo é legal galera Ele é muito bacana Porque a região É Canto Jotô E o Nova Se eu não me engano Tá? É Pokémon Pokémon Encanto Jotô E o Nova Enfim É E a mesma jornada Cara Só que em vez de você fazer Essa jornada sozinho Mano Você pode fazer com seus amigos Todo mundo andando pelo mapa Olha lá App instalado Concluir ou abrir Eu vou dar aqui em abrir Mano E ele já vai abrir O meu O meu joguinho aqui ó Beleza Abriu Ó O que que a gente vai fazer agora Mano Vou abaixar meu volume aqui A gente Eu tenho já o meu perfil Porque eu comecei ontem Jogar com vocês Mas se é a primeira vez Que você baixou Cara E não sabe ainda O que fazer Como fazer Deixa eu só Ver aqui Beleza Você vai clicar aqui embaixo Ó Ah Sing up Tá? Don't have Com Sing up Embaixo de Password Então você clica aqui No azulzinho E ele vai aparecer Essa parte Pra você colocar Então eu vou colocar Aqui meu nome Como eu já tenho Meu perfil Com TV Dorian Eu vou criar aqui O nome TV Dorian 2 Beleza Ok Aqui vai pedir Aqui vai pedir pra você Colocar uma senha Tá? Eu vou criar uma senha Aqui rapidinho Vou tirar o meu jogo Só pra mostrar a senha Pra criar a senha Rapidão Mano Beleza Ó Já que coloquei a minha senha Agora eu vou colocar aqui Meu e-mail Tá? Pra quem Quer saber Meu e-mail É TV Dorian Arroba Gmail .com Então eu vou colocar aqui Meu e-mail Prontinho Galera Então é isso Você precisa colocar O nome que vai aparecer No seu jogo Eu recomendo Quem for fazer o cadastro agora Coloca no final Do seu nome Aqui ó Coloca assim No seu nome Ó TV Dorian Que é o meu No final Vai em letra maiúscula E coloca um T E um D De TV Dorian Todo mundo que é inscrito No canal E vai jogar comigo No final do seu nome Coloca T E D Pra quando a gente tiver Pelo mapa Eu saber quem é inscrito Quem não é pra jogar Junto comigo Beleza? Vai me ajudar bastante Isso daí Então coloca lá TV Dorian T D Ok Colocou a sua senha E colocou o seu e-mail Você clica aqui no azulzinho Submit Tá criando a conta Criou a conta galera Ele vai mandar pra você Um código lá pro seu e-mail Tá? Então o que a gente vai fazer Gente Eu vou colocar minha senha aqui Mas ele vai pedir Pra mim lá no meu e-mail Ver o código que ele enviou Ó Ó Coloquei aqui então A minha senha E ele pede então Pra eu colocar agora A senha que ele enviou Lá pro meu e-mail Então vamos lá no meu e-mail Vou sair aqui Deixar ele aqui no meu e-mail Opa moleque Aí Vou entrar no meu e-mail galera E tá aqui ó O primeiro Poké One Código de verificação Clica aqui no Poké One Vai ter esse código aqui ó O meu é 424102 Você pode clicar nele Dá um copiar E aí você volta lá no jogo Pronto Voltou no jogo É só colocar aqui né O seu código agora mano Ó Enter o código Copia o código Dá um ok E submit Pronto Tá criado Deixa eu só virar minha tela aqui mano Porque ele vai Ficar Bugado Então peraí Agora eu vou voltar aqui pro jogo Pra ver se vai virar a tela normal Pronto Virou a tela normal Copiou o código do seu e-mail Colou aqui É só dar um ok E um login Mano Tá criado a sua conta Então é muito fácil Antes de eu começar Continuar aqui Eu vou recapitular Tudo O que a gente fez Beleza Vamos recapitular tudinho aqui mano O que você vai fazer primeiro Você vai entrar aqui no site Vai baixar esses dois arquivos Pokémon Community E o aplicativo do Mega Quando você colocar o Mega Pra fazer download Vai na Play Store Baixa o Brozek Que é um aplicativo super leve E gratuito Se você não tiver o aplicativo RAR Já baixa o aplicativo RAR também Deixa esses dois aplicativos baixados Quando o seu Mega travar Seu download no Mega Travar O que você faz? Entra no Brozek Muda de país Vai lá em Países Baixos Tá ok Seu download vai continuar Terminou o download Se quiser pode excluir o Brozek Não precisa usar mais ele Beleza? Vai baixar todo o download Baixou o download Do APK Do Poké 1 Droid Você vai aqui Vai instalar o jogo Instalou Só fazer o cadastro Do jeito que eu ensinei direitinho Fez o cadastro Vai vir pra essa parte Aqui é só você escolher O perfil do seu personagem Pode escolher o cabelo dele Você pode escolher Se você quer homem ou mulher Tudo isso daqui Você consegue mudar Galera É bem legal Vamos criar um personagem Aqui Quero esse com o cabelo Espetadinho Loirinho Ah Um olhinho Não Aqui E os olhos azuis Mano Deixar o personagem Bem a cara do Minato Namikaze Tá ligado? Minato Pai do Naruto Só dá um ok aqui E aí tá criado O nosso personagem Ele vai pedir Se você quer ir pra Kanto Ou pra Jotô Eu recomendo Que você vá pra Jotô Porque se você Entrar em Jotô Você consegue jogar Comigo Beleza? A gente troca ideias Junto E aí começa o jogo Cara Esse é o primeiro lugar O seu quarto Olha como ele é bonitinho E aí começou o jogo Agora é só você se divertir De boinhas Eu recomendo Se você tiver condição Se você tiver um controle Bluetooth Como este controlinho Vai ficar muito melhor Mas se você não tiver Você consegue jogar Pelo toque na tela Também Aqui ele vai falar Com a nossa mãe É muito legal E é esse o tutorial Galera Você já tá dentro do jogo Já tá jogando É só ir lá no professor Pegar o seu pokémon Vai na primeira cidade Galera Ou melhor Eu tô já na segunda cidade De Jotô Esperando vocês No centro pokémon Quem for jogar comigo Hoje Cara Vai lá pra segunda cidade Tá? Fica me esperando No centro pokémon Da segunda cidade Aqui da região de Jotô Porque eu tô lá E às 19 horas A gente vai fazer uma live Jogando com todo mundo Que tiver no centro pokémon Tá no centro pokémon Às 19 horas É o nosso ponto de encontro Espero que tenha ajudado vocês Espero que vocês tenham curtido Se curtiu deixa aqui like Se não curtiu deixa um dislike Se é novo no canal Se inscreve E é isso galera Eu vejo vocês no próximo vídeo Ou na próxima live Eu fui mano Eu vejo vocês no próximo vídeo Eu vejo vocês no próximo vídeo